Deputado, o senhor recentemente assumiu o Diretório Municipal do PL aqui em Belo Horizonte e hoje aqui é a autoridade política mais importante, prestigiando o lançamento do livro e a noite de autógrafos. A gente poderia dizer que o senhor cada vez mais dá passos em direção ao seu candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte no ano que vem? Olha, eu não vou falar que descarta isso porque eu quero, obviamente, pensar naquilo que é melhor tanto para o BH quanto para o Brasil. Eu acredito que eu sirvo mais ao Brasil estando na posição que eu estou hoje, deputado federal. Então, estou focado nessa missão. O Bruno Engler já deixou bem claro a sua vontade e acredito também que tem um apoio extenso também do Jair Bolsonaro para vir como prefeito. Então, acredito que política, como a gente aprende, não é igual nuvem, muda a cada hora que você olha para o céu. Então, eu acredito que a Prefeitura de BH tem que, obviamente, ficar com alguém que pense aqui em BH, que, infelizmente, está deixado as traças. Você não tem uma obra de relevância aqui em Belo Horizonte da Prefeitura. Você não tem uma melhoria na mobilidade. Então, realmente, está bem deixado de lado, principalmente comparando com outras capitais do Brasil. Então, a gente ainda está conversando e reafirmo aqui, muitos repórteres vão me perguntar se tem atrito com o Bruno. Pelo contrário, sou amigo do Bruno há muito tempo e sei que a gente vai tomar a melhor decisão aqui para Belo Horizonte. Mas, só para entender, deputado, então, o que o senhor quer dizer é que, entre o senhor e o Bruno, o nome preferencial que o senhor vê, assim, no contexto, seria o dele? Seria o Bruno, com certeza. Para o governo de Estado. Para o governo de Estado, acredito que ainda seja bastante cedo em pensar a respeito disso. É claro que a posição de governador é algo que, acredito que é um sonho de todo político. Vejo que seria uma missão muito grandiosa perante aquilo que eu estou vivendo. Fico feliz com a presa das pessoas que já estão dizendo a respeito do governo aí de 2026. Mas, um dia de cada vez, estou focado no meu trabalho como deputado federal para que eu continue fazendo um bom trabalho lá em Brasília. Fico feliz com a presa das pessoas que já estão fazendo um bom trabalho lá em Brasília.